E aí pessoal, de volta aqui em mais um vídeo no canal, dessa vez trazendo com vocês aqui o teste de Pokémon Sword and Shield no Yuzo. Tô utilizando aqui a build Early Access 111 no modo OpenGL. Aqui no mundo aberto, já passei a velocidade. Pessoal, desculpem aí pelo péssimo áudio e também pelos travamentos que vão ocorrer, porque eu não compilei nenhum shader ainda, pelo menos de todo o jogo, porque, como vocês sabem, ainda tem um problema do softlock, então nem vale muito a pena você jogar pra ficar muitas horas aqui. Só mesmo questão de teste e pra ver como que o jogo anda aí em cada nova build, ainda tem cheio de problemas, então não vale muito a pena você jogar pra zerar o jogo. E isso acaba interferindo aí muito na questão de compilação de shaders, porque no OpenGL tem um desempenho melhor do que no Vulcan, pelo menos pra Pokémon Sword and Shield nos drives da NVIDIA. E se você quiser utilizar o Vulcan, tem que estar baixando um drive beta que é disponível lá no site da NVIDIA, pra ter melhor desempenho. Mas eu não baixei pra testar, até mesmo porque não vale muito a pena, porque drive beta, vocês sabem que é cheio de problemas, então eu resolvi não arriscar e tá continuando aqui mesmo no OpenGL. Aqui na parte de batalha, vocês podem ver, o gráfico tá no modo Docket, então tá em 720 a resolução, e tá aí 38, 35 FPS. Vamos utilizar aqui esse poder. Eu acho que eu já compilei os shaders dele? Não, ainda não, ainda vai travar bastante. Então já consegui, ó, ganhar aí desse outro Pokémon. Esse aqui é um save pessoal, é save 100%, o jogo ainda precisa desses saves pra tá iniciando. E deixa eu ver se eu consigo pegar a bicicleta aqui. E aí vocês precisam tá utilizando aqui esses saves. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, caso vocês tenham interesse aí de tá pegando aí e tá testando o jogo no seu computador. Outra coisa também, lembrando que as configurações do meu computador vão se tá aí também na descrição do vídeo, é só dar uma olhada. Assim também como todos os tutoriais que eu falo aqui, de configurações do emulador, de colocar aqui, e isso tá tudo na descrição, pessoal. Então antes de fazer qualquer tipo de pergunta aí, dê uma olhada na descrição porque pode ser aí que sua pergunta já tenha sido respondida. O que eu mais recebo é muitas perguntas repetidas e a grande maioria do pessoal nem se dá o trabalho de olhar a descrição e ver lá a sua resposta. Então dê uma olhadazinha aí pra vocês também terem economizando tempo. Porque às vezes eu demoro pra responder, então aí você já tem a resposta já meio que instantânea. Eu vou tá tirando essa parte aqui, deixa eu utilizar mais um poder, e aí a gente vai lá pra Wage Aria, deixa eu colocar isso aqui, pra testar lá como que tá o desempenho. Ó, deu uma travadazinha legal aqui nesse outro poder. Beleza. Ganhamos mais um jogo que já tá no pós-game, então já tá com todos os pokémons quase que em nível muito superior a esses aqui das primeiras rotas. Vou só dar um sair aqui, e vou abrir aqui o menu. E a gente vai, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa da cidade. É, deixa eu ver aqui a Wage Aria aqui. É, desse daqui que tem viagem rápida. Sim. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra chegar lá. Eu não vou cortar essa parte aqui, porque vocês também podem ver o desempenho nas telas de carregamento. Então dá umas travadas legais. Outra coisa também, lembrando que, como eu tô utilizando o programa de gravação, então sempre perde aí 5, 6, 7 FPS de desempenho. Às vezes tá bem lento aí pra vocês, mas sem gravar, aqui chega a 25 FPS tranquilo. Lembrando que o jogo, ele roda nativamente a 30. Parece que tem meio um bugado ainda aqui, algumas texturas. aqui das Gigantamax. Vamos tentar pegar aquele, deixa eu ver aqui se a gente consegue pegar esse Guiarados. Ó, beleza. Já consegui encontrar aqui. Tentar capturar ele. E ver também se ele tem um nível bacana pra competir. Utilizou aí um Intimidar. E nível 60, galera. Nossa, esse aqui tá forte, hein? Tirar com esse Pokémon de fogo. Deixa eu ver se a gente tem um elétrico aqui. Tem. Tem um. É, tem um elétrico. Vai esse daqui mesmo. Saiu. Cara, quando sair aí essa correção do softlock, com certeza eu vou estar gravando aí a série no canal. Pra zerar aí com vocês. E também se sair outra melhoria aí do emulador. Porque ainda precisa de muita CPU. Processadores aí de sétima até décima geração. Consegue ter um desempenho bem bacana. Emulando aqui o Yuzo. Ó, nossa. Conseguiu só com um ataque. Queria capturar ele, mas não deu. Beleza. Os gráficos estão bons. Porque eu tô utilizando aqui o modo Docket, como eu já falei. Mas se eu tirar aqui o Docket. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Beleza. Dá uma... Não sei se vocês vão conseguir reparar aí. Mas ele fica com uma pior. Fica um gráficozinho mais ruim. E o desempenho fica um pouquinho melhor. Deixa eu ver aqui se subiu algum FPS. Eu acho que não subiu não. Mas fica um desempenhozinho melhor. Ó, apareceu outro Pokémon aqui. Cavalo. Beleza. A gente tem aqui... Tem esses combis ali. Encontramos mais um. Vamos aqui a última batalha. E pessoal, deixem nos comentários o que vocês estão achando do emulador. Quais outros testes vocês querem que eu faça. De jogos. E aí eu vou tentar... Tentar... Estar baixando. Pra tá fazendo os testes aí com vocês. Beleza. Grande abraço. Valeu. Falou. Tentar... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.